Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo muito 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 especial Um vídeo com outro youtuber, Alfie Outro gringo britânico que chamo Brasil Se você não já conhece, tem um youtuber chamado Alfie Que também ama o Brasil, ele é britânico Ele faz alguns vídeos muito legal sobre o Brasil, reagindo ao Brasil Ele ainda tem que ir ao Brasil E ainda tem que experimentar comida brasileira Então eu pensei, eu tenho que ir em contato com esse cara Porque eu conheço alguns lugares que ele pode ir para o Brasil E isso é exatamente o que eu fiz Hoje em dia, nós vamos para um restaurante e vamos para o Brasil E foi uma boa experiência, o restaurante foi incrível O restaurante foi incrível, as pessoas lá foram incríveis Então ajudaram-se, eles disseram-se o tipo de comida Eles disseram-se o tipo de comida para nós E eles fizeram um dia muito especial Eu coloquei um Instagram link em meu bio Porque eu acho que se você estiver em Bristola E você está procurando para o Brasil E você deve ir para o Brasil Você deve ir para o Brasil E você deve ir para o Brasil O que eu posso dizer? O experiência Foi um pouco estranho Porque... Bem... Eu não tenho realmente filmado Como assim, assim, antes O Brasil 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 Eu já tive isso antes, é uma das minhas favoritas. Isso é incrível. Super refrescante. Isso é bom. Tem muitos benefícios de saúde também. Muito bom. Eu não sei como o trabalho vai com Brahma, mas... Eu vou fazer isso. Não é uma boa combinação. Você não compara isso também? Nós sempre fazemos isso. Eu acho que cada vez que eu tento um comida, eu sempre tento comparar isso com algo em Inglês. Mas você não pode comparar isso. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu acho que nós devemos comparar tudo por 10. 10 por 10 para mim. Sempre tem 10 por 10. Isso é um milhão. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é incrível. Como eu digo incrível? Incrível. 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 Maravilhoso. Maravilhoso. Foi isso? Eu vou tentar. Maravilhoso. 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 É incrível. É incrível. Proximo. Proximo. Eu sei que eu conheço. Eu sei que eu conheço. Se você tem um cachorro, você pode saber. Seguindo. Seria. É muito... É muito bom. É uma coisa que eu tenho. Eu só tenho os pequenos pequenos. E esse é um... Especialmente kibigoyano. Assim, é de Goián. É de Goián. 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 Gaián. Eu não posso dizer isso. Goián. Goián. Interessante. Oh, oh. Eu preciso de um pouco. Go on. Ok. Ah, ok. Oh, wow. Vou ser honesto, Tommy. Isso é maravilhoso. Você gosta? Eu gostei. Wow. Before I went out of Kibie, it wasn't as good. But this is... This is good. Wow. This is good. I could eat a lot of those. I could eat a lot of those. Wow. A bit casual on the side as well. Don't forget that. I'm not even joking. Hold it together. That might be one of my favourite drinks I've ever tasted. That is amazing. Oh, this is the one that I wasn't sure if I'd like. By the way, first of all, a Kibie. What would you rate? Oh. Oh, yeah. Oh. I'm going to give that a nine. Nine, yeah. That was very good. A solid nine. Just because... Okay. Just because I had cascino and that is my... That is my... No, actually, pastel is my favourite. So, Kibie's just fallen below. I'm trying to think of what to compare that to... Yeah, again, I don't think you can compare it to anything. English food is, um... It's questionable. It's not the best. It's questionable. We have fish and chips. That's about it. Okay, so... Pomito. Just... What? Like, no salt? Nothing? Just... You don't want to do this. You don't want to do this. Where did I get my name? Okay, here we go. Ah, man, I'm going to go for something. I'm very interested. I'm a bit skeptical because I've never had it before. I looked at this. I think I won't like this. So, let's see. Nah. Nah. I think it's... It's like salado. It's a bit salty. Sorry, guys. Sorry. Have a certain kind of palette when it comes to vegetables. That's sour, no? That's strange. What do you think? Well, be honest, Dalphie. I won't go lie, it's not too bad. I wouldn't pick it, though. Nah. I wouldn't pick it. If someone said, you want palmito with your salad, I'd say, no, thank you. Seven palmito. No. Wow. I wasn't expecting that. That's strange. I think I'm going to take that home from my dad because he's the type of person that just eats anything. Yeah. I'm not the biggest fan of that one. It reminded me of beetroot a bit. Yeah, it's got a beetroot flavor and I don't like beetroot. It's not terrible. I would eat it if I had to eat it. I would give it like... He was forced to eat it. No, no, no. I'll give it about a... Six? Five, six? That's strong. I'm going... I'll go five. I'm going to hit with a three. Three. Sorry. Three. Sorry, if you're a palmito fan... You're going to get cancelled, bro. I am, yeah. By the palmito followers. Cancel. Cancel. By the palmito fans. Scupa. Scupa. Oh, no. Mangioca frita, no. I can't do chicken hearts just for those. What is this? So this is Mangioca frita. There it is. Yeah, that's made from cassava. It's huge like root vegetable. It's a root vegetable. That's all I can say. I already had this and I really like it. Salt? Salt? Definitely with salt, yeah, yeah. You do it. I'll do the other. I'll do the other. I'll do it. I'll do it. I'll do it. It's on. This is interesting. Interessant. Interessant. I can't get it. I can't get it. You'll like this. Oh, it smells good. It's good, no? It's fried. I'm going for a second because I like it that much. Ooh. That's very good. It's good with the salt. I can taste the salt. It's good with the salt. Yeah, yeah, yeah. Wow. My only problem with these is that when I go to have these, you go to like the cinnamon like a Boteca and get it with like a beer or whatever. I eat too much of them and my stomach is like blowing because they're really like dense. Because they blow me out, I'm going to give them 8 out of 10. But I do really like them. I think I'm going to go to 8.5. 8.5. Not quite a 9 but 8.5 because I feel like the salt gives it a bit off. Yeah, I mean I should have. Maybe we should have done one without salt. Here I go again eating more to blow me out. But this is my new favorite thing. So you give it 8. 8.5. Yeah. I go 8. 8.5. It's interesting. It's interesting. I like them. I wasn't expecting it to taste like that to be fair. So, yeah. After being traumatized by the palmitter. Yeah, it's serious. No. You don't want this? It's chicken hearts. Chicken hearts, yeah. Yeah, I'm a little bit... Frango, what is it? Frango? Coração de frango? Coração... Coraçãozinho. Coraçãozinho. You said it, Alfie? Yeah? Coraçãozinho. 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 Ah, wow. It's heart, right? Coração... Coração is heart. So that's chicken hearts. Yeah, um... How are you feeling? Well... How are you gonna... That's what I could smell. I got a very sensitive smell and that... It was a trouble. Oh, yeah. That was the smell. I had one of these before, like a long time ago, and I didn't realize what it was. I spoke very little Portuguese at the time. And the guys said... Just... Yeah, I was like, yeah, sure, I'll take it. I thought it was little sausages. That's what it looks like. It looks like little sausages, yeah. I was like, yeah, yeah, they look good. And I ate it and I was kind of like, I stopped midway and I was like... Wait, what is that? Chicken heart. So... I don't know. It's not a sausage. Ever since then, I've never tried it since, but that was like five years ago. So it traumatized you, basically. I'm a little bit traumatized by it, but who knows, man. I cut these at a barbecue for a guest recently, and everyone at them, apart from me. So, people like them. Man, it's not that bad, but... Oh, wow, the smell. Oh! It's the texture. It's really the texture for me. The taste is alright. It's not bad, it's the texture. I am just going to keep going for me. Don't laugh, eh? Don't laugh. It's nice. No, it's not too vaginal. It's good. The flavour's good. The flavour's lovely. The texture is a bit... The texture is super chewy, right? Oh, we have another one. Fair play healthy. Você não gostaria? Não... Não, eu gostaria da taste, eu gostaria da taste! É a textura, é a textura! Ah, eu não sei, é a textura. É sempre vai ser o chiquinho. É sempre vai ser o chiquinho. Ah... A textura não é, mas a textura... Sim, a textura é legal, mas a textura é um pouco foco. E então eu comecei a pensar que eu estou com um chiquinho agora. E então eu pensei que eu preciso tirar isso. Ah, mano! Esse é um bom exemplo de o que nós já tínhamos, mas não é frio. O que? Isso é mandioca. Ok. Vou provar. O que é? 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 Não é frio. Não é frio. O que é? O que é? O que é? É frio. Eu gosto de comer dankância diferente. É frio, é frio. É frio. É frio. É frio. Essa é frio. É frio. É frio que tá soltando. É frio que cairam. Talvez as próximas coisas... Nada. Potato? Potato? Potato, sim. Não, é bom. Ok, você não escreveu isso. Beleza. Beleza. Ele não gostou. Ah, bom. Não se sente bem. O pregador não gostou. 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 Então não é só eu. Não, eu estou confortável. Vai ser um pouco de 2 em 10 para mim. Desculpa. Eu não sei se que eu estou comendo em 2. Não, não. Porque da sua a taste. A taste é um 10, acho. Eu não sei. A textura é um... Eu vou dar uma 2. Eu vou dar uma 6. Eu vou dar uma 6. A taste foi incrível. A taste foi incrível. A gente foi incrível. A gente foi incrível. A taste foi incrível. A taste foi incrível. A textura foi incrível. A textura foi incrível. O que vamos fazer agora é... Então vamos vamos provar. Alfie escolhendo menu. Então vamos fazer isso. Vamos tentar mostrar. O que é isso? Cochinha. Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Rigadeira, Pujim. Ah, não. Não sei o que diz. Pujim. É como o explicitly, pudim? Pudim. Pudim. Não como pudim. Pudim. E Guadalara, eu quero fazer isso. Então, vamos lá para o Alphys... Alfredo, meu nome é Alfredo Brown. Vamos lá para o Alphys Channel para ver o resto desse vídeo. Tchau! Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me desculpe se não tiveram fãs ou fãs que estão assistindo esse vídeo hoje. Isso não foi para mim. Isso não foi para mim. Eu tento, eu tento. E, você sabe, não funcionou para mim em Chicken Hearts. Talvez no futuro, eu posso rekindre isso. Mas eu não acho que isso vai acontecer agora. Para mim, eu acho que o favor do que eu tentei hoje foi Pão de Chiajo. Eu amo Pão de Chiajo. Eu amo Pão de Chiajo. Eu não vou errar. E Casho Juice. A primeira vez que eu tentei Casho Juice... Eu... Eu... Eu simplesmente sabia que... Não seria a última vez que eu tentei. Eu sempre pensei que é um tipo de gosto, para ser honesto. Mas eu realmente gostei. Eu realmente gostei. Eu me lembro se você também gostei de Casho Juice. O que mais era? Oh, o Kibê. O Kibê foi ótimo também. O que era o primeiro próprio Kibê que eu tentei. Eu realmente gostei. Porque quando eu vou para esses tipos de lugares, eu sempre gosto de Chiajo. Eu sempre gosto de Pastel. Eu falo que o Kibê era. Eu não sei que o Kibê era o Kibê mundial. Mas que ele muito gostei foi super. E eu realmente gostei. Então, eu espero que você gostei do vídeo. Claro, como eu disse antes... Se você quiser ver mais de este vídeo... Headed reverto ao Alphê e! E, de qualquer outra parte deste vídeo. E olha para nós. Para nos mostrar mais no Brasil. Deixem me o que você foi o Brasil do final? Deixem me ou o que você gostei do. Puto nos comentários. Deixem me ou se você gosta de Chiquinha. Você é tímica chiquinha. Você é tímica. Deixem me ouze em comentários. Os meus vídeos. Inscreva-se no meu canal. Da-am, likey. E me segura no meu Instagram. Vale com o Jay. I'll see you guys in the next video. Até mais. Até logo. Tchau.